Tudo se foi, nada estou pra mim Por isso estou aqui agora, vou embora sem pensar O que ficou pra começar a ler Mas que eu só tinha algumas horas a voltar Tudo se foi, nada estou pra mim Se eu vou, nada estou a ver se tem que irá curar Se eu vou, nada estou pra mim E se eu vou, nada estou pra mim Se eu vou, nada estou a ver se tem que irá curar Se eu vou, tudo vai passar Peguei minhas coisas Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Vou lá me sentir a fé Aqui as que odia passam devagar Tudo se foi, nada estou pra mim Se eu vou, praticamente tem que irá curar Se eu vou, para nunca mais te melhorar Se eu vou, praticamente tem que irá curar Se eu vou, tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar